O que acaba devolvendo para a zaga do Fluminense é o Marlon. Você vai perceber ao longo do jogo que na Vila do Rio não dá para enrolar muito com a bola, não. Diego Cavalieri, é o gol do Santos! Gol! Lucas Lima! Quando eu dizia que não dá para enrolar muito com a bola, aí o campo é pequeno. O Diego Cavalieri demorou, pensou, dominou mal a bola e ele chuta em cima do jogador do Santos, que acreditou até o final. Teve esse mérito, o Lucas Lima, olha só o que faz o Diego Cavalieri, acaba entregando um gol para o Santos. Lucas Lima, o gol é dele, Juninho. Incrível, né, Alex? Início do jogo, o Marlon recua a bola para o Cavalieri em boa condição. Ele poderia chutar de primeira e vem crescendo, tem que jogar as duas igual. Está crescendo do jogo também, porque vem o Gabriel, já tentou o espaço, a bola sobra! Pegando o Santos! Gol! Marquinhos, Gabriel! Está dando tudo certo para o Santos no jogo de hoje. Para você ver de novo, o Gabriel bateu. Daqui a pouco o Marcelo fala, não parece que está impedindo o Marquinhos de Gabriel, ele fica lá na segunda trave, ó. Resfalou no pé do Marlon, sobrou limpa para o Marquinhos de Gabriel. Não tem impedimento. E o Santos abre 2 a 0 no início do jogo. Está impedindo não, né, Marcelo? Não. O lance normal que ele vem por trás da linha da zaga. Escolheram o recado, ele vira para o time, já tem bola na área do Fluminense. Passou também, Diego Cavalieri pegou! Quase o terceiro gol do Santos, como está fácil chegar na defesa do Fluminense. A bola veio do Lucas Lima mais uma vez, sempre com muita liberdade. E quase mais um, Júlio. Boa sorte para nós. Aqui o Gabriel, que bom para o Daniel Guedes, já está dentro da área, bateu para o gol, dá! Tirou de lá o Diego Cavalieri! Diego Maia, bola em dedo do Santos, se insiste o Chiquinho. Ajeitou para jogar na área de novo, mas na segunda trave antes de todo mundo, tirou o Igor Leite. Insiste o Santos, que é o terceiro. Deveu deixar a bola passar ali o Daniel Guedes, que passe do Marquinhos de Gabriel de novo para você. O Daniel Guedes chuta direto para o Oi, que boa defesa do Diego Cavalieri. Está com a ponta, né? E o Magno Alves que faz a função de centroavantes. E vai contratar com ele. Agora a bota para correr, o Gabriel já está dentro da área. O Marlon na marcação, ele acha o canto! Na verdade, a bola era para o Ricardo Oliveira e chegou deslizando do gramado para jogar a bola para dentro. O Gabriel no contra-ataque, a brincadeira, o primeiro bolão do Thiago Maia para ele. A intenção perfeita, o Gabriel entra na área, mas como ele olha para o gol, procura o canto, o Ricardo Oliveira ainda chega para tentar bater nela, não consegue. Mas passa mais veloz ainda do Chiquinho, bola para ele. Vem bola na área do Fluminense. Abre o compasso, o gol e tira, mas sobra para o Neto Berola. Eu acho o espaço, o bate para o gol. Tem desvio na defesa do Fluminense e é escanteio para o Santos no chute do Neto Berola. Com disposição aí o Neto Berola. Para você ver de novo, ele entrou na área, veio a marcação, ele ajeitou. Bateu a bola, bate nas costas do clube. Bola para o Wellington Paulista, dominou. Dá para bater, daí ele bate de esquerda. A Vanderlei, esquisito, joga a bola para o escanteio. Ela vem molhada. Aí mesmo, se encostar a mão na bola já é lucro. Não dá para defender muito firme não. Wellington Paulista, ajeitou, viu o que dava para bater, soltou a canhota para o Vanderlei. Deixou a mão na frente da bola e jogou para o escanteio. E vem velocidade, vem contra-ataque do Santos e a torcida vem junto. Lucas Lido, ele viu bem. Olha para o Berola, lá do outro lado, para ajeitar a bola. Toca para o Gabriel, o Pierre tira muito bem, sobra para o Berola de novo, chute, vai para fora. Ouve o desvio no meio do caminho. Toda hora o Santos chega com perigo no contra-ataque. Olha o Neto Berola, ouve o desvio. Em cima do Gull e a bola vai para fora, é escanteio. Vai ficando agitada a rodada. E pela direita o Santos, Daniel Guedes, para fazer o cruzamento, não passa. Bota o Pedro Diego Cavalieri, bem colocado, goleiro do Fluminense. Prejuízo de dois contra aí. Vem Igor Leite, jogando para a área, cabeçado do Marroco. Foi frio, muito pobre, na verdade. O cara vai dar uma espetada, o Santos devolve. Aí, bola na área, Gustavo Rive, travessou! Chega muito perto de fazer o terceiro gol, o Santos. O rebote do Fluminense, aí vem de ano. Bola levantada na área do Santos, a cabeçada, Vanderlei! E o Lucas Gomes ainda dá um chutão na bola ali na placa, a bola entra no campo, para você ver de novo, Lucas Gomes, testou. Vanderlei, super bem colocado, encaixou a bola, não deu rebote. Tem muita habilidade. Bola na área do Fluminense, tá inteiro, Neto Berola, é gol do Santos! Gol! Gol! Rola! Uma testada limpa, tranquilo, sozinho Neto Berola. O outro corpo já. O jeito para escolher o canto e fazer o terceiro do Santos agora, para sacramentar a vitória na Vila Belmiro. Neto Berola. Belo gol, Neto Berola. Belo gol, belo cruzamento, Neto sozinho do outro lado. Clima, mudança, viagem, tudo isso influencia principalmente no início dos jogos. Olha o Leandro, ó. Muito chute, a bola passou muito perto ali da meta do Diego Cavalieri. Prossível, possível. E a chegada na Vila é uma chegada especial. Ah, ele é o terceiro colocado. Ponte Preta e Corinthians empataram. 2x2, ó o Robert. Tá ali na entrada da área, ajeitou, procurou o espaço. Que golaço do Fluminense! Gol do Robert! Parecia difícil, tinha gente na frente do Robert. Vamos ver de novo, ó. Ajeitou, um pouquinho na direita para se livrar da marcação. Achou o ângulo e tocou muito bem na bola, com categoria no cantinho. Sem chance para o Vanderlei. Se alguém se salvou nessa derrota aí, foi o Robert, hein, Julinho? Perfeito. Isso é golaço, Alex. A gente torce que seja um gol para ajudar o Robert a se firmar entre os profissionais. O Senhor, localnie não, não tem hora. O Senhor, localnie! O Senhor, localnie! O Senhor, localnie!